Desculpa, a gente precisa conversar. Eu tô muito chateado. Sabe, eu não sei, parece até que você não me vê. E quando me vê, me evita. Dá a maior volta e atravessa a rua. Será que você ainda não percebeu que eu só quero o seu bem? Desse jeito alguém vai sair machucado. E acho que vai ser você. A faixa de pedestre não é pra ser evitada. É a sua faixa de segurança na rua. Use e abuse dela. Dê preferência à vida. Uma campanha na Prefeitura de São Paulo.